Fala galera, como é que vocês estão? Vocês estão todos muito bem vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Hoje a gente tá com esse carro, essa aqui é a Dodge Ram, aliás, só Ram né, essa aqui já vai ser uma 2.500 2020, 21, aliás, essa aqui é 21, já também Ela tem essa bela frente, grande, sabe, é uma frente imponente Faróis dela full LED, até por causa do preço, né, essa aqui já tá custando 440 mil reais Então você vai ter aqui faróis em LED, né, aqui embaixo também, nome da Ram, Ram LED, tá Grande área cromada, símbolo da Rank em destaque, que é um show muito massa Tem câmera aqui embaixo também, cromada embaixo, tem dois puxadores aqui Pra você rebocar a galera aí que atola Tem mais dois sensores aqui, provavelmente esse carro deve ter aquele sistema de permanência em faixa, etc Tem os sensores de estacionamento aqui, as rodas, belas rodas É, perfil do pneu dela vai ser um aro 18, muito bonito, né É, camis de turbodiesel, 2.500 heavy duty Olha só como é gigante o retrovisor dela Se eu não me engano ele deita aqui, ó O retrovisor dela ele deita Mas no caso colocaram ela aqui Ela tem esse detector de ponto cego É maior que a sua cabeça o retrovisor dela Aqui você tem a maçaneta dela, cromada Tem Keyless Aqui você tem o... Esse estribo aqui dela eu acho que ele já é elétrico Esse estribo dela aqui A traseira dela eu não vou conseguir mostrar, mas Ela é bem... já tá com aquele farol novo e tal Aqui você tem o... O detalhezinho na Ram aqui Ram Box Esse negócio aqui abre, sabe? Esse aqui abre, Alif, ó Maninho Isso aqui abre, ó Galera, isso aqui abre e vira tipo um porta-objetos Essa Ram aqui Pelo que eu tô vendo ela é Laramie Ela tem interior claro Olha lá Então você tem aqui esse acabamento macio De ótima qualidade Couro, sabe? Os 4 vidros dela são automáticos O retrovisor dela rebate Os dois Massa, né? Os 4 vidros dela... O vidro dela, o retrovisor dela rebate Aqui você tem essa madeira Que é legal Banco do motorista elétrico Ele não tem memória, mas... Beleza O nome Laramie aqui O banco dela é parcialmente... Ele é um couro claro e escuro ao mesmo tempo O que é bem legal Esse estribo dela você precisa Ele é muito útil Você tem aqui a... A soleira Ram Tá até com plástico ainda Você tem aqui o retrovisor... O farol dela é automático Enfim Cara, esse carro parece mais um caminhão pra mim É um caminhão isso aqui Você tem que ter carteira de caminhão, né? É que você tem que ter carteira B Pra pilotar esse carro, galera A chave dela aqui É pra quem quer morar em fazenda Tem isso aqui É Elas tem que funcionar pra travar Destravar Abre a tampa do porta-malas duas vezes Aquelas pretas Sem ser essas assim Mas só que mais pequenininhas Mas só que a preta também Não conheço Que rank é essa? Na Premium Na Premium, veículos Galera, eu acho que ele tá falando Aquelas V8 Aquelas... Eu sei qual que você tá falando, né? Realmente elas é mais... Acho que elas é mais massa Mas essa que é mais chique, ó Você tá vendo que ela tem Essa tela gigante Já tem o acabamento aqui macio, tá? Tem madeira aqui em cima Já tem também aqui couro, tá? Tem esse detalhezinho que é bonito também O apoio de braço dela é gigante, ó Olha como ele é grande Tem aqui, já dá pra ver Que ele tem ar-condicionado do Ozone Então tem o Ozone de ar-condicionado aqui Start-Stop Não vou ligar ela Porque realmente o carro é muito grande Então não... Não dá pra ligar Porque vai fazer um barulhão aqui na loja É... Deixa eu fechar a porta do bloco Só pra vocês terem uma noção O silêncio também é outra coisa E olha como eu e o Alex estamos longe do outro Você tá muito longe de mim aqui, cara Olha lá o sistema da RAM Ela já ligou aqui a tela dela Nossa, velho Olha lá pra vocês verem que legal Já tem equiparcialmente digital Ah, não O banco dela tem memória sim aqui, ó A memória do banco dela aqui, ó Olha aqui, tá vendo a memória dela Do banco dela, Alex, ó Deixa eu ver É levinha, hein, olha aqui Deve ficar negócio Ah, é, não falei do volante, né O volante dela é em couro Nessa cor escura Legal, né Você tem os comandos aqui de voz Comandos de piloto automático O câmbio dela é aqui, ó Você muda as marchas tudo por aqui P, R, N, D Tudo por aqui Tem que ligar o carro Não vou ligar porque vai fazer um barulhão aqui na loja Ah, fica aqui, né Vai fazer um barulhão aí Então, mas fica aqui, né Aqui P, aí você desce, aqui vira R, N, D Enfim Você tem aqui os modos da tração dela 4x4, 4x4, reduzido Você tem aqui os comandos da ventilação Aqui você controla o ventilador dela Ela tem ar-condicionado do Ozone Aquele ar-condicionado aqui é do Ozone Legal Tem um negócio Tem um apoio de braço, legal Que vem o símbolo da Dodge aqui Olha, isso parece um caminhão, velho É um caminhão, Alex, isso aqui Isso aqui não é qualquer coisa É um caminhão, velho Ela tem um porta-copos pra quem vai lá atrás Tem dois porta-copos aqui Tem um aqui E outro ali também Embaixo Não tem o teto solar, mas Beleza É, os dois porta-copos Tem auxiliares aqui Que é bom pra dormir, ó Tem banca elétrica pra você aí Mostra aí pra eles Que massa, cara Aqui você tem outros comandos, ó Iluminação Pra entrar e sair do carro Tem airbags laterais Extremamente completa, né? Mostra aí pra eles Olha só que legal isso aqui É tipo um... Tá vendo esse negócio que você tá fazendo? Parece que ele é reforçado mesmo pro barro, né? Vamos lá atrás Dar uma olhadinha no acabamento Vou ficar aqui e dormir aqui Ai Cara, esse carro é gigante Você monta no carro mesmo Aqui atrás A porta dela é gigante Você vê que é uma porta grande Sabe? Aqui você tem material macio Couro Couro Madeira aqui Vidro elétrico Puxador Você tem aqui o comando pra entrar O comando não O detalhezinho pra entrar aqui Tem o airbag aqui do lateral também Cara, esse carro é gigante, véi Entra aí Olha só o espaço que tem Olha o tamanho desse banco, cara Por isso que eu falo, né? Dinheiro não é nada Aí, véi Dinheiro não é nada, véi Você comprou um negócio desse Olha só Tem apoio de braço aqui Tem os dois apoios de cabeça aqui no meio Nossa, hein Levar minha avó aqui, hein Vai gostar Minha avó ia adorar essa caminhonete Ela tem madeira aqui também, ó No acabamento aqui Saída de ar-condicionado Auxiliares aqui USB Tomadinha de casa Tem iluminação Bem legal